Olá você tudo bem gente salve salve a todos vamos iniciar uma nova playlist no canal do professor Yomar a qual vai ser essa playlist hoje modelagens de sistemas dinâmicos a gente tá subindo porque aqui é nível superior engenharia cara vamos trabalhar bastante coisa a respeito disso nós vamos fazer é começar de uma maneira bem simplificada eu espero fazer pelo menos uns 10 15 vídeos eu não sei exatamente a conta porque vou montar esse curso no decorrer desse semestre e vamos trabalhar com transformado em laplace sistemas dinâmicos em cidade com corrente alternada corrente contínua vamos trabalhar sistemas mecânicos sistemas fluidos cara olha que interessante fantástico né bom é isso que a gente vai apresentar aqui tá eu sou o professor Yomar engenheiro mestre em engenharia biomédica olha eu sou mestre cara sou físico também sou cientista de dados e a minha intenção aqui é trazer coisas positivas para vocês então comente se inscreve no canal ó olha só isso aqui temos no nosso YouTube Instagram só você pegar o QR code aqui se inscrever no canal e também pô segue segue no Instagram o tio também tipo posta umas coisas bem legal lá vamos crescer então vamos lá pessoal se liga na vinheta e depois da vinheta a gente começa a nossa aula valeu é isso aí voltamos 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 vamos fazer modelagens em sistemas dinâmicos bom bom nossa aula vai iniciar dessa forma e nós vamos ver hoje o conteúdo de hoje é uma introdução em seguida vamos ver conceitos básicos depois conceitos de entradas e de saída tipos de problemas ASD sistemas dinâmicos né e classificação de modelos e por fim conceitos básicos de modelagem beleza e possivelmente essa aula vai ser não vai ser é muito grande para você dividir em partes mas eu aviso para vocês aqui quantas partes vão ser atualmente vamos lá primeira coisa na questão da introdução eu quero trazer o seguinte uma um questionamento e como você define engenharia engenharia cara como é que você define engenharia olha tem um conceito que muitos engenheiros no decorrer da sua graduação na sua profissão eles já chegaram a essa conclusão e eu concordo muito com ela tem uma ciência que busca resolver problemas de forma aproximada faz todo sentido né gente faz todo sentido só que tem uma uma descrição de um camarada que eu pôr o é um grande puxa o grande puxa engenheiro o cara teve esse camarada que fez essa frase então história muito legal pessoal muito legal muito interessante e ele descobriu que tinha câncer no pâncreas e morreu infelizmente morreu e no momento que ele descobriu esse câncer tem muita gente que fala assim poxa o que que eu podia fazer e a última tarefa dele foi dar aula foi tentar fazer as melhores aulas possíveis ele tem um livro ele escreveu esse livro antes do falecimento dele muito legal é um livro fininho 120 páginas coisinha muito pouco é o suficiente para ler um final de semana é uma história muito legal que ele vai contando a respeito do que ele fez na vida de toda sua aula era um cara fantástico o que significa isso aí a engenharia não é sobre encontrar soluções perfeitas é sobre fazer o melhor que você consegue com recursos e limitados tem muita gente que faz assim engenharia sem dinheiro né e a pessoa faz uma obra você vai falar na sua obra fazendo o serviço o pedreiro tem que fazer tem que ter uma solução não tem a ferramenta própria para isso ele consegue realizar algumas soluções sem utilizar as ferramentas mais apropriadas possíveis mas chegam a essa solução sem engenharia pessoal muito legal e o que vamos aprender hoje é modelar isso fazer com que tudo fique no modelo em caixinhas fique tudo à beira bom mas para iniciar olha só isso aqui se eu digo se eu digo mede essa ripa de madeira provavelmente você vai usar uma régua as vezes um parâmetro né você quer uma medida bem perfeita mas você concorda comigo que se for uma situação quase que microscópica quando posso como você pode ver aqui você vai ter deformações nessa ripa de madeira onde isso pode trazer valores bem diferentes do que você vai encontrar de fato ó um exemplo bem simples é você fazer o seguinte pega a mesma madeira entrega para quatro amigos com a mesma régua peça para cada um fazer essa medida sem que um veja o resultado do outro provavelmente todos vão encontrar valores diferentes muito próximos claro muito próximos mas valores diferentes porque cada um vai ter uma percepção diferente para isso é necessário encontrar modelos que possam trazer um melhor resultado legal né então vamos lá introdução esse tipo de aproximação é comum no cotidiano embora as vezes não percebemos isso certo modelos matemáticos são também exemplos de aproximação de engenharia aquelas fórmulas que vocês aprenderam leis lá do ensino médio no fundamental em física química é mesmo matemática né de fato existem vários modelos onde esses modelos podem ser trabalhados e trazer soluções mas com que sistema real é essa loucura aqui esse mundo mundo real esse é todo esse embaralhado aqui e aí você tem que fazer o que fazer uma modelagem disso e trazer modelos em caixas arquivados separados bonitinhos e organizados por quê por quê por que precisamos de modelos na engenharia alguém tem uma ideia comenta aí comenta aí aí eu vou mostrar alguns alguns detalhes para vocês bom por que precisamos de modelos na engenharia por quê desenvolver um produto por tentativa e erro é incentivo é é inaceitável caro demanda muito tempo riscos a segurança além de estar fora do padrão de ética né pessoal veja bem você vai fazer um prédio nesse prédio tem pilares quantos ferros eu tenho que colocar aqui ah vamos fazer o seguinte vamos colocar quatro ferros cai rapaz não era quatro ferros tinha que colocar pelo menos seis ó só que poxa você acabou tendo consequências de risco pode ter matado alguém pode ter ferido alguém não é legal então é necessário fazer um modelo é para esse tipo de engenharia bom vou abrir um parênteses aqui uma história bem interessante da toda maniçoba é minha mulher paraense ela tem um um prato muito legal lá no Pará que é a maniçoba que é feita da folha da mandioca e diz a lenda que ele tem que ser cozinhado por sete dias bom esse prato foi feito por ah índios esse prato foi feito por índios vamos lá não foi feito por engenharia nada preconceituoso gente mas não tinha um estudo de engenharia naquela época se realmente vira veneno se não for cozinhado por esse tanto tempo imagina pessoal quanto índio morreu para que eles chegassem a sete dias dessa comida está boa antes de produzir essa comida eles produziram o que? veneno cara foi tentativa e erro pensa o tanto tanto de índio que deve ter falecido nesse processo descobrindo que era um veneno antes desse cozimento correto vamos fechar parênteses vamos voltar para nossa engenharia mas é interessante a história a análise é importante modelos são simplificações de comportamento real que sintetizam o que? a parte do comportamento mais relevante o sistema então vou trazer o que? uma relevância desse sistema e esse sistema pessoal pode ser físico ou seja sim aqui eu tenho um sistema real e aqui eu trouxe um modelo onde é fácil ver que eu tenho uma tensão uma fonte de tensão que passa uma corrente entre um resistor escuta o RLC aqui em série muito simples de se fazer para você que está na engenharia ou você que não está na engenharia naturalmente eu vou tentar colocar alguns alguns programas alguns vídeos desse desse tipo de exercícios tá bom? e eu tenho aqui um sistema bem simples olha eu tenho uma base onde eu vou aplicar uma força sobre essa base pode ser um meio fio por exemplo bom esse meio fio ele pode dependendo da força ter uma deformação essa deformação é calculada por esse tipo de esquema aqui certo? você está lembrando bastante da física agora hein? vamos lá vamos para alguns conceitos básicos conceitos básicos primeiro são cinco tá? são cinco vamos a eles primeiro sistema combinação de componentes que agem junto para um determinado objetivo fazem juntos juntos um sistema completo isso aqui é como sistema pessoal? sim isso aqui é um sistema esse aqui é um sistema próximo segundo é entrada algum fenômeno que excita perturba o sistema uma força uma corrente calor energia vamos lá vamos lá tem vários exemplos possíveis aqui isso é entrada tem a saída que é a resposta do sistema esse vai ter deslocamento essa corrente gerou uma tensão elétrica esse calor tem uma temperatura essa energia teve um trabalho enfim todo o processo que a gente pode montar aqui certo? em quarto tem o sistema estático bom nesta playlist vamos trabalhar mais com sistemas dinâmicos mas é interessante saber o que é sistema estático sistema estático a resposta a resposta saída do sistema depende apenas de entradas atuais olha o exemplo quando eu bati você escutou e consequentemente esta batida você ainda está lembrando dela ainda está tendo essa onda ela vai ela vai ela vai se propagando ela vai tendo uma uma um aumento e a cada momento que ele vai crescer olha só só para lembrar não foi instantâneo e ficou um certo tempo no seu ouvido isso se chama sistema dinâmico a resposta saída depende de entradas atuais e passadas ou seja com a memória ok? com a memória então vamos para os conceitos básicos vamos continuar os conceitos básicos aí eu tenho um modelo físico um arranjo de pés de mecanismos reais construído em escala para ter comportamento similar ao sistema de tamanho natural bom, aqui é uma é uma maquete da usina de Itaipu né eu posso dizer que é um modelo físico eu posso utilizar mecanismos iguais parecidos só que em escala em escala né claro eu posso utilizar aqui a mesma escala do mesmo valor que é da usina na maquete em escala e tem um modelo matemático onde esse modelo matemático é um modelo obtido a partir de leis de física da física que fornece as equações então a física é importante tá física é importante pra caramba nesse procedimento aqui de sistemas dinâmicos bom quando a gente fala em um modelo físico a gente pode começar em um teste em escala de avião em túnel de vento pode mas lembre-se antes de você fazer esse túnel você colocou de fato certeza que você colocou ah um modelo matemático você não colocou esse túnel de vento à tua com um carro com um avião lá à tua você fez isso ou pode ser em teste de aeropólios em túnel de tempo também antes de você construir esse aeropólio você fez um um estudo matemático um cálculo pra saber exatamente qual o valor de cada coisa o que que você pode ter feito aí você simplesmente depois se você fazer de fato você pode fazer esse teste pra ver se o modelo matemático está coerente mas antes tem que fazer o cálculo matemático e temos um modelo matemático aqui não se assuste com esse tipo de equação por favor não se assuste nós vamos utilizar mecanismos de traduzir todo esse processo aqui pra ficar bem simples do entendimento saber quanto vale cada constante saber a situação do ângulo a deformação da mola entre outras coisas aqui que é um testezinho de aeropólio né de aviões né fiquem tranquilos vamos acompanhar essa playlist que eu acho que vocês vão ter uma ajuda significativa no seu curso de engenharia ok? vamos lá bom conceitos de entrada e saída entrada e saída entrada e saída exemplo modelo matemático de dilatação linear de mercúrio em termômetro bom acho que todo mundo já deve ter visto um termômetro de dilatação onde dentro dele eu tenho o próprio mercúrio né onde quando se aumenta a temperatura ele tende a dilatar e esta dilatação eu consigo fazer uma escala do valor de cada temperatura que ele está naquele momento ou seja se a temperatura inicial tinha esse ponto aqui eu sei qual era a temperatura inicial de acordo com essa escala eu consigo calcular a temperatura final e fazer esse cálculo ou seja pessoal a entrada como será a entrada e qual será a saída desse modelo a entrada desse modelo vai ser esta variação de temperatura que é o que essa delta T e a saída vai ser esse delta X ou eu posso pensar ao inverso a variação dessa dilatação vai me trazer exatamente a temperatura que ele está certo vamos para outro exemplo por exemplo aqui material o pesoelétrico ao aplicar tensão elétrica esse deforma com E ao aplicar deformação E esse gera tensão elétrica aqui tem um exemplo bem simples que acontece eu vou aplicar uma tensão elétrica nesta barra nesta barra esse material pesoelétrico quando eu aplico tensão nele o que ele tende a fazer a deformar ele vai deformar de acordo com essa tensão elétrica e com essa tensão elétrica eu consigo fazer a deformação ou com essa deformação eu posso gerar uma tensão elétrica então eu tenho que entrada e saída que pode ser essa deformação ou a tensão ou simplesmente a tensão pode ser a saída ou a deformação foi o que eu acabei de dizer tensão a deformação pode ter a saída da tensão e a tensão pode ter a saída da de-for-ma-ção então vamos lá mais conceitos de entrada e saída o outro exemplo que eu vou ter aqui é massa, mola, amortecedor vamos analisar aqui aqui é um desenho bem simples eu tenho uma massa aqui eu tenho um amortecedor em verde aqui eu tenho uma mola em vermelho no momento que eu aplicar uma força contraindo a mola e o amortecedor eu tenho que lembrar da lente Huck ou seja quais são as possíveis saídas? a posição dessa massa a força que amola sobre o o solo sobre esse solo temperatura da mola pô se há deformação posso ter uma dilatação térmica consequentemente aumentando a temperatura e também a temperatura do amortecedor então eu tenho essas possíveis saídas aqui no momento que ocorre a deformação o que vocês estão achando pessoal? legal né? ó esquece de compartilhar não curtir pros amigos aí vamos um pouco agora ao modelo de entrada olha só modelo de entrada entradas complicadas podem ser traduzidas em expressões matemáticas mais simples isso aqui é uma afirmação essas entradas podem ser no formato de uma energia inicial energia potencial posição inicial do sistema energia cinética velocidade inicial do sistema é só lembrar aí pessoal energia potencial mgh posição gravitacional energia cinética mv ao quadrado sobre 2 pô isso aqui é muito simples é só lembrar um pouco do ensino médio dá pra matar tudo isso um ainda na forma de uma atuação externa opa atuação externa determinística pode ser descrita por uma função matemática ou aleatória que não tem descrição matemática e sim apenas estatística então quando eu penso em modelos de sistemas dinâmicos eu tenho que lembrar eu tenho que estudar muito físico tem que lembrar de matemática inclusive da estatística da matemática que beleza que matéria linda cara que matéria linda então vamos lá para os nossos modelos de entrada olha só olha que gráfico bonito aqui o que eu tenho aqui se eu tenho a entrada eu tenho energia inicial então se a energia inicial vamos pensar em potencial ou cinética não não é energia inicial é uma atuação externa beleza se é uma atuação externa vamos pensar é determinística sim é transiente é periódica é quase periódica tem outra função nesse periódico ela é senoidal ou não senoidal então eu tenho que conseguir diferenciar cada um desses detalhes aqui se ela é aleatória ela é estacionária ou não estacionária pronto esse mapa vai trazer para você o caminho que você deve seguir para identificar não só a questão da entrada mas saber como montar o seu modelo matemático bora agora aqui para tipos de problemas em sistemas dinâmicos olha só gente você já ficou claro para vocês aqui a entrada sistema saída entra eu tenho meu sistema e tem uma saída no primeiro item aqui é uma análise determinar determinar a saída quando conhece as entradas do sistema então pegar a canetinha se eu quero análise eu vou determinar a saída determinar esta saída quando eu conheço a entrada e o sistema então isso é uma análise ok se eu quero agora síntese de projeto síntese o projeto o que é isso? determinar determina-se o sistema conhecendo as entradas e a saída então agora eu quero determinar isso aqui eu quero montar o meu sistema e quando eu consigo fazer esse projeto quando eu já conheço quando eu conheço quando eu conheço a entrada e quando eu conheço a saída então recapitulando se eu estou fazendo um projeto eu vou determinar o sistema conhecendo as entradas e as saídas se eu for fazer uma análise se eu for fazer uma análise eu tenho que determinar a saída então o que eu quero determinar é a saída e o que eu preciso conhecer? eu preciso conhecer a entrada e o sistema para determinar a saída e por último eu vou ter a medição nesse caso o sistema é um instrumento de medição a saída é a medida efetuada e a entrada é o mensurado real que deseja se medir então mais uma vez quando eu faço a medição esse camarada aqui já é já foi feito o projeto já é meu sistema eu conheço a entrada e quero juntar esses dois aqui fazendo uma análise trazendo quem? a minha saída ó então para fazer uma análise eu preciso determinar a saída quando eu conheço a entrada do sistema quando eu faço o projeto eu já sei a saída e a entrada e eu quero saber o sistema e medição nesse caso o sistema é um instrumento ou seja o sistema vai ser um instrumento vamos apagar isso aqui para a gente fazer de novo nesse caso o sistema é um instrumento onde a saída é a medida efetuada e a entrada é o mensurado real que deseja se medir de novo eu já conheço esses dois caras já montei o meu sistema e eu vou conseguir fazer a medida de todo o processo vamos lá tipos problemas em sistemas dinâmicos o sistema real pode ter diversos modelos que descrevem o mesmo fenômeno mas com diferentes graus de aproximação no estágio inicial o projeto inicia-se com modelos simples aumentando-se então essa complexidade conforme a necessidade ok e existem diversas classificações de modelos que podem nos ajudar a enxergar qual o seu grau de complexidade pessoal vou deixar aqui para a gente fazer a segunda parte dessa aula em classificação de modelos tá então aguardo vocês na segunda parte da nossa aula não se esquece de se inscrever no canal compartilhar os amigos não se esquece do nosso QR Code aqui está aqui à disposição para vocês um abraço a todos até a segunda parte valeu tchau tchau tchau